E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2024, vamos comentar hoje sobre as previsões do POTW da quinta-feira, os jogadores aí Play of the Week, né, os destaques da semana. Lembrando mais uma vez que pode ser que venham todos esses jogadores na caixa, pode ser que venha metade desses jogadores, pode ser que venham só alguns, e pode ser que a Konami nem mande essa caixa, mande outra POTW, estilo ela já fez algumas vezes, próximo de Data FIFA. E lembrando que na semana passada, ela mandou os destaques da semana e também mandou o POTW da Champions League, ou seja, teve os destaques das ligas nacionais e também teve os destaques da Champions League. Geralmente ela não manda o da Champions League várias vezes não, geralmente ela manda uma, aí depois de um tempo ela vai e manda novamente. Agora os destaques da Liga Nacional, geralmente toda semana a Konami manda aí uma caixa POTW, ou a Box POTW. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like, quem não foi inscrito ainda puder se inscrever, fortalece no like, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp só pra membros e apoiadores, quem quiser participar, só virar membro aqui do canal, tem um botãozinho no YouTube, seja membro, de vez em quando ele aparece como aderir, você assina aqui no canal, vira membro e patrocinador, manda seu WhatsApp aí nos comentários que a gente adiciona lá no grupo. Ou, você pode virar membro e procurar na aba de comunidade, uma postagem que só aparece pros membros contendo o link desse grupo. Simbora lá. Galera, é o seguinte, jogador aí de overall mais alto na previsão é o Jude Bellingham, overall aí 96, jogador do Real Madrid, inclusive ele fez gol ontem na Champions League, né? Até a hora que eu vi, até a hora que eu tava sabendo do resultado, na verdade, tava 3x2 pro Real Madrid, era Napoli e Real. Mas eu não tenho certeza se o jogo terminou esse placar não, porque eu não tive tempo pra conferir ainda. O Bellingham, se ele vier mesmo com overall 96, no plano de jogo ele pega overall 99, a gameplay dele tá excelente, direto, ele tá vindo a avaliação A. Inclusive, eu tenho um Bellingham POTW que tá pegando overall 99. Eu acho que eu peguei ele em alguma box no finalzinho do EFootball 2023. Eu acho que, pelo que eu me recordo, era quase EFootball 2024, mas não tinha virado ainda não. Quem lembra dessa caixa aí puder comentar, eu acho que foi no finalzinho do EFootball 2023. Tem gameplay com a gente utilizando o Bellingham no canal aqui. A gameplay dele tá muito boa, mano. Joga de meio atacante, joga de meio LNG. E na vez que eu peguei ele pro ATW, vários inscritos aqui do canal comentaram comigo que tavam fazendo packs em busca dele também e tal. E alguns não conseguiram pegar, né? Caso ele venha na box de quinta-feira, na box POTW, mais uma chance aí pra galera conseguir tentar, né? Pelo menos tentar pegar o Bellingham ou conseguir, caso dê certo. Lautaro Martínez, muita gente reclamando comigo sobre a caixa, falando assim Ah, Ramon, o Lautaro Martínez tá mais de mesa aí naquela caixa dos New Capitals. Será que ele vai vir mesmo no POTW e tal? A Conama é foda e tal. Só que é o seguinte, galera. Se o cara fez uma rodada muito boa, se ele jogou muito bem na rodada do final de semana, a Conama tem que olhar pra ele, né? Não tem jeito. Por exemplo, o Lautaro deve ter... Eu não acompanhei o final de semana da Inter de Milão, não. Mas o Lautaro deve ter ido muito bem, por isso que ele tá em várias previsões. Aí, tipo assim, a Conama não vai olhar se ele tá na caixa de contrato selecionado e tal. Ela vai olhar a nota que ele teve no final de semana. Se ele teve uma nota muito alta, aí querendo ou não, ela vai ter que mandar. Teve uma vez mesmo que o Lukaku veio... Tipo assim, em umas três semanas, o Lukaku apareceu duas vezes no POTW e ele ficou quase um mês com a avaliação A. Porque o Lukaku, na época ele tava na Inter de Milão, ele fez tipo uns quatro finais de semana jogando muito bem. Aí a Conama mandou, acho que, dois destaques dele. E mesmo quando não mandava, tinha que colocar a avaliação A nele, né? Porque ele tava jogando demais. Aí isso aí não... A Conama tem muita culpa de muita coisa. Mas isso aí não é culpa dela, não. Porque, tipo assim, o Lautaro tá na caixa de contrato selecionado. Mas, se ele fizer cinco gols no final de semana, é certeza que a Conama vai mandar ele pro POTW com a finalização lá em cima. E o overall é interessante também. Isso aí não tem como mudar, não. Como vocês podem ver, o Bellingham deve pegar o overall 99. E o Lautaro deve pegar 97 ou 98. O Odega, meia aí do Arsenal. Gameplay dele é muito boa também. Jogador de over... Geralmente as cartinhas de destaque dele são over alto. Deve vir aí que seu overall 95 no plano de jogo pegar 97 ou 98. Também não me recordo como é que ficou a rodada pro Arsenal. Mas provavelmente o Odega teve uma nota muito alta pro lado de lá. Geralmente ele dá assistência e mete gol, né? Mas eu sinceramente não me recordo do que que rolou na Premier League na partida do Arsenal. O Ángel Correa, argentino aí do Atlético de Madrid. Gameplay dele é bem interessante. Se ele vier mesmo na caixa e vocês acabarem tirando. Na minha opinião, vale a pena pelo menos testar. Ainda mais que o POTW a gente não precisa gastar treino de XP, né? Não precisa gastar programa de treino pra evoluir os caras. Os caras já vêm evoluídos. Na minha opinião, qualquer cartinha que vocês tirarem, vale a pena pelo menos testar. Essa do Correa é muito boa, mano. Gameplay dele é muito boa. Ele vai vir de centroavante se ele aparecer. Eu creio que ele joga de SA e faz alguns biques nas pontas também. Gameplay dele é interessante, na minha opinião. Vale a pena pelo menos testar caso ele venha, né? E vocês venham atirar ele. Centravante Watkins. Centravante lá da Premier League. Gameplay dele muito interessante também. Bugadinho. Eu acho que eu já tirei algum POTW dele... Tipo... Seis meses atrás, oito meses atrás, alguma coisa assim. Eu creio que eu tirei uma cartinha POTW do Watkins. E testei um pouquinho. É um centroavante, se não me engano, de contato físico alto. Finalização bacana também. Vale a pena testar. O Alex Grimaldo. Ele tá no Bayer Leverkusen agora. Overall 94. No plano de jogo deve pegar 96 ou 97. O Watkins e o Correa, a mesma coisa. Estão overall 94. No plano de jogo deve pegar 96 ou 97. Algumas cartinhas, galera, evoluem 4 de over. Algumas cartinhas de destaque, algumas cartinhas até normais. Uma ou outra cartinha, de vez em quando, aumenta 4 de over. Mas o normal é aumentar 2 ou 3. Geralmente aumenta 3, mas tem cartinha que aumenta 2 também. O Anderson. Zagueiro aí, J.Anderson. Zagueiro de overall 93. No plano de jogo deve pegar 95 ou 96. Goleiro Johansen. Overall 92. No plano de jogo deve pegar 94 ou 95. Nessa altura do campeonato, tira goleiro. Tem que ter muita paciência com a Konami. O Hiuang Hichan. Se não me engano, ponta esquerda. Vai vir aí com overall 92. Deve pegar 94 ou 95 no plano de jogo. O Mark Roca. Volante aí do Betts. Overall 91. No plano de jogo deve pegar 93 ou 94. E esse último é o Akilioshi. Se não me engano, meio atacante do Mônaco. Deve vir aí com seu overall 90. No plano de jogo deve pegar 92 ou 93. Galera, é o seguinte. Na minha opinião, o Watkins é interessante. O Correia é bugadinho. O Odegao, o Lautaro Martins e o Belleran são bons. O restante da caixa, na minha opinião, está bem fraca. Vamos ver aí se várias dessas previsões vão se concretizar. Caso eu fosse fazer alguns dias nessa caixa, eu acharia interessante pegar o Belleran. Só que eu já tenho. O Lautaro e o Correia, por exemplo. Se viesse o Odegao seria interessante. O Watkins também. Mas do Alex Grimaldo para baixo, eu não acho muito interessante, não. Caixa bem... Se vier desse jeito, né? Ou parecido. Vai ser uma caixa para o TW bem abaixo. O bom é que dá para a gente pegar giro gratuito, né? Geralmente dá para pegar giro gratuito naquele evento. Aí pelo menos uma cartinha a gente tem. Sem precisar gastar as moedinhas. Galera, vou ficando por aqui. Deixa nos comentários aí quais jogadores que não estão nessa previsão. que vocês acham que vai aparecer aí no POTW. E tinha novos inscritos me perguntando sobre destaques do Brasileirão. É o seguinte, galera. De vez em quando a Konami manda. De vez em quando a Konami manda um POTW ou outro do Brasileirão. Só que o cara tem que ter jogado muito bem no final de semana para a Konami lembrar de mandar um destaque. Na última temporada acho que mandou o Fagner, mandou o Ganso. Só que foi em umas partidas que eles ficaram com a nota muito alta. Tipo nesses aplicativos que pegam as notas dos caras e tal. No final de semana em questão eles ficaram com a nota muito alta. E a Konami acabou mandando. Eu acho que teve outros jogadores brasileiros também. Mas de cabeça sim eu estou lembrando do Paulo Henrique Ganso e do Fagner. Galera, vou ficando por aqui. Quem puder se inscreva no canal, fortalece no like, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Abraço e até a próxima. Falou! Falou!